Diferente da época em que estavam sendo construídas as hidrelétricas do Rio Madeira e de quando eram diversos e numerosos os crimes que aconteciam em Jaci, Paraná hoje o número de ocorrências policiais diminuíram consideravelmente Depois da passagem das usinas, o grande número de pessoal que saiu do distrito o distrito em si está bem tranquilo, as ocorrências por dia chegam a ser quase que inexistentes tem os problemas de furtos, mas coisa que dá para remediar E quando há um flagrante, soldado, qual é o procedimento que vocês adotam aqui? Na situação em flagrante, ele é encaminhado à central de polícia em Porto Velho O pelotão da Polícia Militar de Jaci, Paraná, conta com duas viaturas e um efetivo de sete policiais por dia que se divide para fazer a ronda pelo povoado e cuidar da base De toda forma, o pelotão do 5º Batalhão da Polícia Militar que funciona nas instalações do Batalhão Ambiental está 24 horas à disposição da comunidade local Tchau!